Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema, não gosto de samba Não vou a Ipanema, não gosto de chuva Nem gosto de sol E quando eu lhe telefonei Desliguei Fui ligando o seu nome, eu não sei Esqueci no piano as bobagens de amor Que eu iria dizer Não Lígia Lígia Eu nunca quis ter lá ao meu lado Num fim de semana Um choque gelado em Copacabana Andar pela praia até o lebo Quando eu me apaixonei Não passou de noção O seu nome rasguei Fiz no samba a canção Das mentiras de amor E aprendi com você É Lígia 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 Não me render Mas seus olhos morenos Me metem mais Mesmo que Um raio de sol Lígia 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 Amém. Amém.